E aí pessoal, tudo bom com vocês? Oi! Bem, é, a gente hoje vem aqui fazer mais um vídeo, que é o desafio, né, desafio, desafio, uma palavra, uma música, eu acho que é isso, a palavra, uma música que tem essa palavra, né? É, as palavras que estão aqui, aí, ó, aqui tem os nossos negócios, queriditos, tá bom, só, não, não pode, mas tudo bem, é que, não sei o que foi no pote, aí, então, a gente vai sortear, aí a gente vai pegar uma palavrinha aqui, aí a gente vai ver, e vai ter que, aí a gente vai ter que, aí, a gente vai ter que falar, É, uma música que tem aquela palavra, aí, então, tem 10 aqui, e, pode mostrar aquilo? Deixa lá, quer acertar, ganhar uma moedinha. É, quer acertar, ganhar uma moedinha aqui. Sou muito idiota. Vai, pronto. Então, a gente vai ter aqui, e já vai começar, em 3, em 2, em 1, que aí começa. Desculpa, meu cabelo, é ridículo. Não, não fala isso. Agora, eu vou fazer aqui, pra fazer aqui, a gente começa a sortear. Jô, quê, pô. É, você veio. Ganhei, vai. E também começa aqui? Se eu ganhei, vai, tudo bem. Então, eu vou sortear. Eu sortei, 2, em 2, em 2, vamos falar, hein? Tá, vai. Ah, essa é fácil. Eu que escrevi. Vai. Brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Valeu, valeu. Uma moeda. Uma moeda, pra mim, você fica acerada. Agora eu. Eu tenho um bebê. Agora é você. Deixa aqui. Meu Deus, como é que eu escrevi? Esse foi você que escreveu, eu não acredito. Foi o que você viu? Foi, eu sou a grande. Poderosa. Esqueci, peraí. Prepara que a... Não, é eu. Não, nós duas tem que cantar. Por quê? É você pegou e a gente tem que cantar. E quem ganha? Quem ganha? Que eu tive uma mulher, não. Prepara que agora é hora do Chão das Poderosas. Esse eu ganhei, não é? Eu ganhei uma? Eu também. Ah, eu não vou me ver. Mas eu tô, gente, que eu tô juntas hoje. Agora é você, vai. Ai, como é que vocês viram? Eu cheguei. Esse aqui bem pequeno, que é meu, eu acho. Neve. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas. Prossegui. Um reino desolamento. Você não cantou? Ou cantando? Tá querendo roubar? Fica de lado e me fala nos comentários. É sonho. Se ela roubar ou não. É, peraí. Amor. Amor? Amor é o meu. Eu escrevi. Amor? Amor é love you. Amor é love you. Amor é love you. Vai pegar muito? Ah, é. Pega uma rejeição mais dela. Agora vai. Com quatro aqui. Já tá até acabando. Amor? Tô com cinco. Cinco moetas. Tô com duas. Tô com duas. Tô com duas. Tô com duas. Agora sou eu. Ah, é. Vai arrumar minhas moedinhas enquanto isso. Peraí, peraí. Peraí. Gostoso. São gordinhos gostosos. Ah, você sabe de tudo. Gordinhos gostosos. São gordinhos gostosos. Vai ficar tudo também? Eu só tinha uma moeda. É você, vai. Só uma? Vai. Vai. Nossa, não acabou. A tia é dez. A gente depois, se der, a gente vai cortar. É lógico que a gente vai cortar. E esse é seu? Esse é seu. Não me diga que esse é seu. Nossa, você corta a guerra. Tomara que você não saiba. O que é isso? Poeira. Poeira. Levantou poeira. Acertou. Tá. A gente vai dar um corte pra gente pegar mais moedinha. Já voltamos. E... Três, dois, um. Já voltamos. Aí agora a gente vai... É sua vez? É, eu acho que é. Não, é sua. Eu acabei de pegar o poeira. É... Esse é meu. Deixa que eu falo. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijinho, beijinho, beijão. E aí, mais um. Agora você vai. Vamos lá. Vou ficar o meu aqui. Mão. Mão? Eu não sei. Mão? O que é mão? Eu não sei nem porque eu... Mão? Eu pus mão só pra dar aquele toque pra gente não saber. Mão. Mão. Mão? Não tem no seu fim, mano. Dá um aperto de mão. Quê? Dá um aperto de mão, menina. Como assim? Eu não conheço essa música. Minha mão tá gelada. Eu não conheço essa música mão. Mão. Também eu não conheço, não. É do Siri, mãe? Não. Do Jaime? Não. Não existe. É. Então devolve uma moeda. Quê? Ninguém ganha. Devolve uma moeda. Vai, agora sai. Lógico que não. É essa aqui? Mãe. Não, não quero saber. Você inventou, então você perdeu uma moeda. Não inventei, não. É que eu tinha... Eu vi, assim, que a gente... Não quero saber. É meu. É meu. Ah, mas só tem esse? Tanto faz. Vem. Avião. Avião, avião. Não sabe mais uma moeda, né? Avião sem asa, fogueira sem asa. Ganhei. Agora vamos andar. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, ganhou. Perdi. A gente vai ter que fazer uma prenda pra você. O quê? Que você não gosta. Não sei. Fala, por exemplo. Eu acho que em outro vídeo a gente vai fazer a prenda da mamãe. Ah, depois você mostra, né? Fala que depois você mostra eu pagando o mico. A gente vai pensar e amanhã a gente faz, eu acho. Você vai postar eu pagando o micão? Aham. Não sei. Eu sei que você não gosta de sapo. Não, isso não. Dá uma ideia, você dá uma ideia. Vai ter que ser um mico maior. Se você fosse homem, eu ia fazer a maquiagem de você. Vai, vai. Vai. Não, vamos fazer a maquiagem. Tchau, 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 tchau. Um beijo. Se inscreve no meu canal e tchau. Ah, não perca o próximo vídeo. Eu vou pagar um mico. Bye, bye.